E aí Começou ao time eu Rafa o Bob o girino matado Aí dá uma olhada na outra equipe João Kodi, Maureka, InGames e Dudu Ajuda aí girino pelo amor de deus Girino só vamos girino Atrapalha os caras aí por favor Última equipe sobrevivente Tigetrope Runners Que que é isso? Tigetrope Runners Eita Se tiver com arma a gente vai ganhar Beleza, Parkour É quem chegar primeiro do outro lado É quem chegar primeiro do outro lado Vai Rafa Pera aí galera, vocês estão em primeira pessoa aí também, tá? Vamos botar a arma Não, não, não Calma, calma Ah já caiu mano Nossa eu sou muito ruim nisso aqui Você não tem noção Parkour é comigo Parkour esse comigo Eu sou lixo nisso aqui Coloca em primeira pessoa João Só na próxima Parkour é comigo Eu sou menino parkoureiro Eu passo em primeira pessoa Senão eu também não dou conta não Primeira pessoa, até dois primeiras pessoas horrível pô Não é nada fio, ó Caraca Oi braço Só vamos, só vamos Mané, vamos ter que pegar do outro lado assim véi Só vamo maluco Só vamo aí ó Ixi, o choquinho aqui Eu odeio choque Tem choque? Caraca, tem, tem choquinho Bem no começo mais dá pra fazer o... Dá pra dibrar de boas Beleza Eita porra Vem cá vocês tão onde aqui? Tô tremendo, tô tremendo Tô tremendo, hein Caralho Moreka Tinha ta ai viado Que isso? Caralho Rafa Onde Moreka ta Rafa? Caralho Moreka Vai te ferrar Besteira porra Não toca fogo não Seus fleiros Besteira porra Não toca fogo não Caralho tá passando É correndo É correndo só Eita porra Esse choque aqui ta foda véi Ai 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 Esse choque aqui ta impossível Ai 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 Esse choque aqui ta impossível Ai 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 Consegui Boa Caraca mané Onde é aqui Rafa? Onde é aqui Rafa? Eu to perdido Ai acabou minha bala Acabou minha bala Eu to perdido Rafa Olha o mestre do Pascu Só vamo Só vamo molecado Só vamo molecado Ah o Moreka vai pegar Arvo primeiro que a gente Porra Bora 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 Se eu cair aqui o que acontece time? Se eu cair bem aqui na pontinha Não tu pega o tanque lá em baixo Moreka O Hydra Ah Não Caiu Rafa Pela voz Pela voz Você pergunta ainda Eu to vendo ele lá em baixo Não 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 Caiu também Caralho Nossa Vai gritando Vai gritando Caraca véi Ai Moreka Calma Moreka Ô Moreka A amizade fica aonde A amizade fica aonde Moreka Ai Moreka Ai Moreka Fica no céu Adeus R2 Ô Moreka Adeus não gosta de violência louco Ô Moreka Ô Moreka Ô Moreka Essa é a vigança de Dom Corleone Ai 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 Moreka A vigança de Dom Corleone Já era Caralho velho O Moreka foi muito rápido mano Cara Cê foi Sério mesmo Moreka Cê foi correndo ali naquele trem Ô Já ganhamos assim Eu só fazia serviço de Eu só fazia serviço de parkour antigamente Tá louco aí galera Perdei uma primeira rodada já ó Porra Confiei em você Vamo virar Vamo virar Vamo virar É do Kumando RD? É é É do Kumando mano Ô Moreka Moreka Deixa a gente sair na frente primeiro cara Rapaz A gente tá na frente pra mim É espera 2 minutos Espera 2 Conta 2 minutos Deixa a gente sair na frente Depois cê vai É cê tô falando sério? Sério É sério mano Lógico Claro mano Ó ó ó A regra é clara Se joguem lá em baixo Tem Hydra lá em baixo Também acho Besteira Sério Não pula lá mano Pode pular Tô com o paraquelo Ô time deixa o final Pega aí Pega aí Vai Eita porra Ah mano caí já Vai pra puta que pariu Ah não Fui tentar correr cara Besteira Eu tô na primeira pessoa Não entendi Não atira não Não atira não Vai 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 Atira não porra Não acertei não cara Pode chorar Porra Dudu Você é um pau na bunda mesmo né velho Vai Nossa Eu tomei uma bunda no pau Tu viu o que aconteceu? Quase me jogou lá em baixo Vai 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 Vamos ai Fale game caralho Tô indo Dudu Vai Nico Mara aí Caralho Quase que eu caio Porra Cai de velho Morra aí car Vai 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 Nossa Que merda mano Eu expliquei O João Codi Está embrasado em O João tá caladinho Do pra lá É João tá caladinho E ai João Não, conversa com a gente. Eita, caralho. E aí, Gordinho? Agora vai ficar nervoso, velho. Tem um serviço pra tu aqui, Gordinho. É ele, caralho. Ah, agora é esse choque da porra. Não toma o choque, toma não, não toma não. Toma sim, Nick. Toma sim, olha aqui. Já tomei um. Ah, daqui eu não sai não, Bob. Sai não, você tá preso. Ah, sai, sai, sai. Ó, conseguiu. Calma aí, Gordinho. Vai, Gordinho, vai, Gordinho. Ai, Gordinho. Nossa, caiu tanto boa, velho. Olha o que que o choque fez, mano. O pipoca voou lá na frente. Pera aí, Rafa, deixa eu ver essa câmera. O choque me jogou lá na puta, que pariu. Cadê o outro viado? Onde é que ele está? Pera, Rafa, deixa eu ver essa câmera, deixa eu ver essa câmera, Rafa. Vai comigo, Dudu. Vai, vai, pode ir, finaliza, finaliza. Eu não sei onde é que tá. Só vou cair, Dudu. Vai pra frente, meu filho. Caraca, mano. O Bob viu, velho. Tomou um pipoca voou lá na frente, filho. Ai, já tô de arma, Dudu. Já era. Pega a bolsinha de vida, pega a bolsinha de vida aí, Dudu. Não adianta. Não dá pra passar, não, cara. Dá um sprint aí, dá uma corridinha aí nesse roxo aí, ó. Bota reto, bota reto e corre pra frente. Boa, boa, boa. Lindo, ganhão, ganhão. Era o único, viu? Pô, vacilo meu aqui. Eu fui inventar de correr aqui no Fineco e me lasquei, mano. Vai na próxima. Vai na próxima. Vai correndo aqui, não. Tu não achou o Hydra lá embaixo, não, Moreca? Não, eu morri quando eu caí, pô. Eu passei do lado. Estamos com o Rei do Parco e ele ainda dá uma dessa. Não faz isso, mano. Não, vacilo meu, mas essa agora que eu prometo que eu vou ganhar essa aqui. Relaxa, ok? Vai correndo, vai correndo. Ô, Dudu. Du. Foi. Eu não vou arrumar mais serviço pra tudo senão dá uma tranca nele agora. Tá bom. Dá uma tranca nele mesmo. Vambora, vambora. Vou fechar o teu negócio lá no vídeo do Kid. Aí, Dudu. É só empurrar ele, cara. Nada, nada, nada. Uma tranquinha só, cara, velho. Matheus é um personagem tão bom, não queria matar ele. Exato. Cusão, velho. O Alvo é o Moreca, velho. É, já quebua aí. É, já quebua aí. É, já quebua aí. É que ele tá pistola pra vingar. Bora, bora. Bora, bora. Bora, bora. Vamos derrubar essa pistola. Não deixa o Mordecai aí na frente, não. Vai na frente, João. Cê é melhor que ele. É, João. Passa pra ele, João. Cê é melhor que ele. Ó, os cara tá com turbo na bunda aí, mano. Chegou lá em dois minutos na minha frente. Isso é louco. O que é que eu vou fazer? Ô, João. Derruba o Moreca, João. Derruba o Moreca. Aham. Pô, ninguém. Ah, ninguém. Ok, não para. Vai, 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 vai. Tô atrás. Bora, bora, bora. Bora, bora. Tô na sua bunda aqui, Matheus. Ai, não. Ai, não. Ai, não, velho. Ô, cara, todo mundo aí do outro lado. Menos eu. Mano, o Rafa caiu. Eu assustei também, velho. Cara, eu andei. Na hora que eu fui fazer a curva, ele deu uma ponteada ali e põe. Ah, mano. Tu me levou pro vento, Rafa? Foi tudo. Cara, pior que ele deu uma bambiada na perna e você tinha tido. Ele tirou, né? Rapaz. Alguém tá lá empacado lá, devagarzinho. Gente, quem é esse devagarzinho aqui? É o Bob. Eu confio no Bob. Quem tá aqui do meu time aqui? Deixa eu tirar o thumbnail aqui. Deixa eu tirar o thumbnail aqui, ó. Bob, anda mirando e aperta só uma vez o shift, cara. Normal? Aí, ó. Tô no controle. Calma, ó, 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 ó. Bob, 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 Bob. Respira. Ai, ai, ai. Quase tu caiu. Ó, Bob, mira, Bob. Mira, Bob. Mira, Bob. Isso. Ô, meu Deus do céu. Ui, vai cair. Vai cair, vai cair, vai cair, vai cair, vai cair. Ah, velho, já era. Onde que os cara lá tá? Caramba. Ah, o cara já tava... Tá... Vai, Bob. Vai, Bob. Vai, Bob. Vai, Bob. Vai, Bob. Dá um tirambasso nele lá, mano. Bora, vambora, vambora aqui, ó. Aqui é a reta final. Vamos na mãe aqui, ó. Sem pressão, sem pressão, isolado. Moleca, se o cara chegar lá, mano, deixa... No meio do caminho, você derruba os caras. Ah, Bob. Cara, meu controle tá bugando, velho. Meu controle tá bugando, mano. Caralho, velho. Sai com calma, Bob. Cara... Ah, não. Caiu, Bob? Eu caí. Cai, eu caí, eu caí. Bob, agora é a hora de você tomar aquele... Ah, é, velho. Banaro. Ô, ô, RT. Eu não achei... Nossa, velho. Nossa, pulo. Caramba, velho. Caramba, perdemos. RT, não vim Hydra não, mano. O quê? Vim Hydra não, velho. Tem um Hydra embaixo. Achei, velho. Ó, Maureka, ó. O negócio é o seguinte, cara. Eu sempre gostei do Don Corleone. Eu tô pensando até em falar que ele tá vivo. E ele domina a cidade, Maureka. Caraca, já pensou. Ah, é. Sim, sim, sim. Ô, quem é esse aí na minha frente aqui, velho? Não empurra, não, não empurra, não. Vai, João. João, vai lá, não vai. As igrejas são uma merda, cara. Caralho, Maureka. Aparece que tu tinha caído. Caralho. Eu não confio mais em nenhuma curva, porque a outra vez bombeou a perna e o bicho caiu. Ah, João, não vai, ó, pô. Dudu, a gente é primo na vida do crime, Dudu. Eu sei. Não, 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 não. Easy, morreu. Já caiu. Já caiu. Pode, caiu. Acho que ele deu rei. Ah, mano, esse... Não. Deu rei. Apareceu vencedor ali, ó. Não, não deu, não, não. Apareceu vencedor aí. Tá zoado. Rafa. Vai, Rafa. Onde o Maureka tá? Vai, Rafa. Fui ele, Maureka. Fui ele, Maureka. Fui ele, Maureka. Vai, Jirino. Mano, ele tá bambiando a perna na curva, cara. Nada a ver. Alguém caiu, alguém caiu que eu vi. Foi o Rafa, foi o Rafa. Na curva, ele sobe. Alguém bambiu aí, eu estou aqui na frente. Isola. Isola. O Jirino não anda, Jirino. Vai, Jirino. Calma, Jirino acabou de nascer, pô. As pernas estão curtas. Vai. O Maureka, tu não... O Maureka, a RD tá aí, a RD tá aí, Maureka. Tu não toma choque. Não, mano, como é que o Maureka já tá lá, velho? Não tem lógica, mano. Vai pulando esse negócio. Só por Deus, fi. Calma, calma, calma. Tu não toma choque, não, Maureka? Eu não tomo choque. É sapo, velho. Ele já é sapo. Vai, Maureka. Vai, Maureka. Mata logo o RD, velho. Ai, meu Deus. A RD ali. Não, mata não, mata não. Deixa ele chegar perto. Ai, não. Mata ele, mata ele, mata ele. Ai, não. Ah, não. Mata ele, mata ele, mata ele. Ah, não. Caraca, velho. Meu Deus do céu, mano. Meu Deus do céu. Deixa eu chegar ali, Dudu. Nossa, Dudu, velho. Dudu, tu salvou agora, Dudu. Caraca, mano. Porra, mano. Dudu salvou, mano. Eu sou o maior besta aqui. Vai. Dudu, eu me tento. Dudu, eu me tento. Dudu, eu me tento. Oh, Bob. Tchau, Bob. Eu fui rolar pra quê, mano? Tchau. Eu fui rolar, cara. Foi rolar, mano. Ele foi rolar, mano. Pula, pula, Dudu. Pula, Dudu. Pula, pode pular, Dudu. Pode pular. Não, pô. Já acabou. Ah, mano. Ganhamos já. Boa. Ok, Moneká. Salvei. O rei dos parkour. Moneká. Não, não. Quem merece esse troféu e é o Dudu. Quem me play é M2. Quem merece esse troféu e é o Dudu, tá? É o Dudu, é o Dudu, é o Dudu. Caraca, mano. Dudu salvou agora, velho. Dudu salvou. É, salvou ele. Tchau, tchau.